Construção de parte do muro, pintura das arquibancadas, uma mão de tinta aqui, outra ali E foi assim que dezenas de moradores do São Félix Pioneiro reformaram a quadra municipal para o festejo junino É na quadra que a quadrilha Estrela do Sertão pretende se apresentar esse ano no Arraiá da Comunidade Aqui na comunidade como o prefeito promete várias coisas, diz que é reformar a quadra, até agora nós esperamos E com o serviço da comunidade da quadrilha, nós reunimos e fazemos essa coleta para pintar a quadra e reformação da quadra Nós mesmo tivemos a coragem de vir aqui fazer esse serviço, porque praticamente esse serviço que era para fazer era o pessoal da prefeitura, não era nós Nós aqui somos o pessoal de quadrilha, eu sou organizador, coloco os passos, coloco as danças direitinho, trago o som, está aqui Mas só que isso aqui era o pessoal da prefeitura, vim com os funcionários deles, fazer o serviço que o muro estava quebrado, sem pintura, sem selar e sem nada E nós tivemos a coragem, está aqui, todo o pessoal aqui, todo o pessoal aqui, todo o pessoal aqui está trabalhando comigo, todo mundo É a mulher galera, todo mundo aqui O que nós estamos querendo é que o prefeito do Marabá veja o São Félix também, que o São Félix também faz parte do Marabá Nossa quadrilha vai ser esse primeiro ano que vai apresentar aqui, então nós queríamos um conforto melhor para a nossa quadrilha poder se apresentar, entendeu? Aí já que o poder público não fez, nós resolvimos se reunir todo mundo e fazer essa ação voluntária Nós vamos botar para balar mesmo, vamos botar para balar e botar para ganhar